Salve família, mais um vídeo no canal João Artes Resolvi tá trazendo aí esse desenho Não foi a intenção de colocar no canal Mas era pra botar num grupo Aí eu resolvi tá postando aí no canal Que é um conteúdo né E é isso aí, tamo junto Deixa o like, comenta aí o que achou Fui Se não é inscrito já vai se inscrevendo E é isso aí 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 Legenda por Sônia Ruberti